Ó, ficou muito louca né mano, fala a verdade hein, ahhh, cê é louco Salve, salve rapaziada, eu sou alemão, esse é o canal Quilometrados, esse é o jogo mais summer car, ó O sol tá lá batendo no meio dia, mano, duas coisas pra vocês, duas novidades né velho Tá dando tudo muito certo mano, até no mais summer car né, e eu tô meio ausente nos vídeos aí rapaziada Por uma, pera só um pouquinho, por um certo fator aí, mano Cês já tentaram tirar passaporte de criança velho, mano, é, bagulho é louco aí velho, bagulho é louco Mas aí, tô corrido, mas mano, quando sai novidade cês sabem que eu trago aí pra vocês E é daquele jeito, ui pro VFPS voltou a funcionar mano, ó, pode ver a gente tá Eu, eu não uso, eu não uso o FPS do jogo, porque vocês podem ver que o FPS do jogo não passa dos 20 né mano Quando, quando é um, um PC mais fraco né, o nosso agora tá nos 80 e ó E pro VFPS, vamos desabilitar o Rusko ó, desabilitamos o Rusko, mano, vamos minimizar isso aqui né mano Não, deixa eu me deixar aqui ó, vamos desabilitar tudo que a gente não vai usar Porque eu vou apresentar um carro novo né mano, uma picape nova aqui, um youtuber parceiraço aí nosso Me mandou, falou, alemão, testa meu carro, testa lá meu carro, vê se vê como é que ficou e tal Então vamos desabilitar tudo, menos o carro novo né mano, e vamos ver como é que ficou o lance De FPS do Improve by Cunedo Eu vou deixar o link do Improve na descrição do vídeo E na hora dos salves eu vou mostrar pra vocês como é que vocês fazem pra ir lá e baixar ele Tá, pra tá funcionando aqui na beta, beleza, ó lá O nosso FPS foi pra 152 130 Mas tá, tá bem legal, ó, tá bem bom, tá bem bom E é daquele jeito né meus brothers, vamos que vamos Ah, eu tô indo apresentar um carro novo dentro da casa né mano, ó, tá tirando Então gamers, é o seguinte mano, muita gente tava reclamando né, que a vãzinha Ela tinha um espaço limitado mano, aqui né, na caçamba E olha o que o nosso brother né mano, o youtuber Henrique fez mano Dá uma olhada na vãzinha que ela virou mano, ela virou uma towner velho Muito bom mano, se liga nos detalhes cromados né mano, ó, do cardan Ficou muito legal, ficou muito louco né mano, ficou chapado Ele falou pra mim aí que a única coisa que tá faltando aí ó É arrumar aqui a parte das portas né velho Então a gente vai fazer um testezinho com ela rapidão, beleza E nesse teste rapidão a gente já vai lá pro, pra área de trabalho Pra mim mostrar pra vocês como baixa a vãzinha né mano Olha essa madeira como é que ficou, ficou sensacional mano Aí o Henrique tá de parabéns hein velho Mais um modzinho legal, e o bacana é que aqui a gente né É porque não tem muita coisa pra carregar nesse jogo ainda Porém velho, se vocês vierem né mano, e precisar carregar Mano, eu tô falando e o telefone começa a tocar, vou desligar o telefone né mano Tá bom Pensei que a beca tava bugada né mano Bom, vamos fazer só um testezinho badarosca aqui ó, pra ver como é que ficou E aí a gente já vai lá pros salves marotos E aí eu explico pra vocês tudo como é que funciona né mano Ó, só tem um problema hein mano, pra sair da garagem tem que olhar nos dois retrovisores Porque ó, o Henrique tampou aqui porque ficou meio né, desordenado aí Deixa eu ver se a rei tá pegando, tá pegando Mano, eu tô forçando tanto esse câmbio velho Mas eu já tô encomendando outro volante aí com um câmbio novo Isso é uma surpresinha que vai vir aí pra vocês E mano, olha aí ó, a bichona Ó Ah moleque, cê é louco hein mano Não, ficou bonito, ficou legal ó Mano, ficou um mod bem bacana Tá, é um vídeo tutorial né, não é um vídeo Vamos dar um rolê com ela, só pra ver como é que ficou a dirigibilidade Mas é um vídeo tutorial né mano, não é um vídeo Tem cartinhas aqui pra gente Não é um vídeo muito É Não é não mano, não é uma gameplay né É um vídeo tutorial E aí é um vídeo mais pra gente Tem nada, tá de boa É um vídeo mais pra apresentação do mod E pode ver que quando a gente tira as casas desnecessárias agora Some em todas as outras casas mesmo Pela atualização do improve, beleza? Bora lá O link do mod vai tá na descrição do vídeo Vamos lá, a gente troca ideia no privado Deixa eu guardar minha vanzinha antes Porque mano Na moral né, eu não vou deixar meu carro na rua É ligado né mano Aqui a Finlândia né mano Mas já tem muito brasileiro aqui né Pelo que a gente anda vendo do jogo Do jogo aí ó O jogo tá tão brasileirado mano Daqui a pouco vamos começar a roubar os carros aqui velho E vamos que vamos né mano Ó, ficou muito louca né mano Fala a verdade hein Ah, cê é louco Bora lá pros salves marotos Perguntas e respostas E vamos ensinar vocês a baixarem o novo improve FPS Bom mano, estamos aqui no salão do automóvel Não é É o nosso estúdio improvisado E mano, é o seguinte É, vou tirar um pouco isso aqui Tá um friozinho gostoso né mano Então hoje eu não fui trabalhar Né, acabei tirando o dia de folga aí pra mim né mano Tive que levar a moto lá pra colocar o 4 em 1 Meu, tava um frio Eu falei, vou voltar pra casa Eu vou gravar um videozão Eu tô ficando meio em falta com vocês Podem ver que tá tendo vídeo de 2 em 2 dias né Desculpa aí mano É, puta, tô numa correria mesmo Tá ligado Tô resolvendo né Um, meu Uma, uma mudança aí muito grande na minha vida Então velho Nessa correria aí O negócio tá louco, tá ligado A gente tem que tocar os comércios também né velho Como vocês sabem aí Já mostrei pra vocês A gente tem uma oficina pra tocar A gente tem uma, uma loja né Um, um, um comércio aí Sem contar que a gente tem os nossos hobbies Tem a nossa família né mano Que é o mais importante pra gente Né E aquilo Mas eu tô sempre tentando interagir aí Trazer novidade pra vocês Beleza Sem mais delongas Eu não vou demorar muito Vamos aqui ó É, vocês Eu vou deixar esse link pra, na, na descrição do vídeo Tá É aqui ó É, update do improve FPS Porque ele não estava funcionando Because it's not working né Porque ele não estava funcionando Então eu vou deixar Este link para a descrição Na descrição do vídeo Se não der certo rapaziada Vocês me Vocês me, me mandam mensagem Eu tento ajudar vocês Pelo Facebook e tal Porque é normal velho Tá ligado Pra quem é novo né mano Pra quem não, não tá acostumado Com essa parte de games e tal É, é, é complicado mesmo Então eu vou deixar esse link Pra, na descrição do vídeo Pra você baixar Tá O, o, o novo improve Beleza E vou deixar também Na descrição do vídeo O, o, o link Pra vocês baixarem Deixa eu abrir aqui o meu O, o, o discord Velho Ixi, gente Quem é o metrado Me ajuda Eu Eu, meu caminhão Não quer dar partida Foi a gasolina que acabou Pode ser né mano Então rapaziada, eu vou deixar aqui O link deste vídeo também Que é o vídeo Pra vocês baixarem aí O mod Da picape Raikosito Beleza, beleza? Espero que vocês tenham curtido, vamos lá pro Salve Os Marotos Vou responder a pergunta da galera, como eu sempre faço Tô gostando muito Da galera Da parte de visualizações Os youtubers, até youtuber grande Que tá aí há anos Pergunta pra mim, caramba alemão, como é que você tá conseguindo Ter mais visualização que eu Que tenho 70 mil inscritos Brother, graças a vocês Porque se não fossem vocês Não teria visualizações, não teria tanto comentário E é muito louco Isso né velho Só tenho a agradecer a vocês E pros haters aqui de plantão Não esquece Eu caguei pra dislike O dislike foi porque Vocês não gostaram do MySummerCard 2 Vai lá Deslike no MySummerCard 2 Mas pode dar aqui também Eu também dou Eu caguei pra Aprendam Eu caguei pra dislike Eu não sou youtuber Ou melhor Eu sou né Tô ganhando pra isso agora Mas vamos lá Tem 154 comentários Meu Deus Como é que eu vou mandar Mandar salve pra todo mundo Vamos que vamos GQ GQ Games Rapaziada Pra quem não conhece o GQ Entra no canal dele Ele só tem 419.782 inscritos Então você entra lá e coloca Vim pelo quilometrado Vai no último vídeo dele Lá e coloca assim Vim pelo quilometrado Fica doido Mas e Gustavo Quirino Eu vim pelo quilometrado Vinny Play Aquele nome pra você Fabrício Augusto Alemão A loja do Teimo É A loja do Teimo Parece que está falindo Mano No 2 Parece mesmo Mas mano No 2 Pelo que eu já vi Vai ser uma Uma versão Meio modificada Tá ligado Vai ser uma versão Meio tipo Antes dos pais dele Irem Mano Eu não sei São especulações É igual velho Quando lançaram O GTA 6 Né mano Não sei como O Os caras Criam os bagulhos Do nada Eu trouxe pra vocês Uma novidade Porque aqui a gente Foca no Mais Summer Car Então eu trouxe pra vocês Uma novidade E é daquele jeito Né mano Matheus Gamer Eu paguei 2 dólares E um cachorrinho de pelúcia Maior que a LOL Vé Não me fala de LOL Não me fala de LOL Porque hoje Hoje mano Essa LOL Ela sai Eu tento esconder ela Eu fico escondendo Minha filha Eu trago ela pra cá Compro jogo de computador E tal né mano Deu computador pra ela Pra ela jogar Agora tem um joguinho aí Que é tipo O jogo de 7 erros Não me fala mais de LOL Cada LOL Dá pra comprar 30 jogos Pra ela aqui Isso é louco Aqui não né mano Porque essa setup aqui Em bagulho é louco É O Ellison Alemão Te desafio A jogar a GTA Eu jogo todo dia O Ellison Corlomo Esse que o vídeo É 100% caseiro Mano Você viu o bagulho Ficou louco Entrou fotos pessoais Aquilo ali Foi a dica Pra um bosta Que mano Que vive me ameaçando Então eu dei mais uma dica Pra ele De como me achar Porque o cara não consegue Mano Ele se esconde em mim O cara não me acha Então eu mandei aquelas fotos Corlomo Pra ver se o cara me acha De uma vez né E vem fazer alguma coisa Tomar atitude Porque mano O cara só bate mulher São os bosta da vida Fabrício Augusto Joga o Master Mercado Online Com o Ronaldinho Já joguei Já joguei Tem o vídeo dele aí Dá uma procurada Que você vai achar Eu vou tirar isso aqui Rapaziada Porque incomoda bastante Alex Gamer Fica esperto Senão eles te derrubam Tá vendo Não derrubou até agora Puta mano Haterzinhos né mano Haterzinhos ainda É o que eu falo né velho É os que só falam né mano E o cara que só fala Pra mim É tudo bosta né velho Mais um bosta aí ó Na nossa vida Mas esses daí Só me incomodou uma vez Pelo menos né Pelo menos né Mas o outro bosta Não me incomoda não O outro me diverte Eu racho o bico velho Tem o mano Tem o mano Que me manusei mesmo Aquele meu brother Que eu falei pra vocês Que é Caolho velho Ele me manusei mesmo É muito engraçado velho Mano Eu racho o bico com ele O cara vive minha vida É muito louco Eu vou virar psicólogo Eu vou largar Eu vou largar A minha profissão Vou virar psicólogo Eu acho que eu entro Na mente das pessoas Fabrício Augusto O alemão faz a Kombi do Hot Dog Traz o mod do Fusca Aí ó Fizeram a Kombi do Hot Dog Só que em vez de Hot Dog Fizeram uma Uma Tuk-tuk né mano Tudo para o automotivo Não esquece do desafio Do quebra-dia Puta mano Esqueci de novo Que ele salve pra você Salve Denisson Souza Filhota no pique Do quilometrado Mano Foi bem ensinado né moleque Você tá ligado né velho Eu sou alemão Ela é muito louca né mano Abaixadinha Ela é a melhor de todas Lucas Lara O alemão na moral Tu é um youtuber raiz Foda da foda Não posso falar palavrão mano Ô Lucas Ah você é o cara Você é da hora demais Moleque Justimar Aquele salve aí pra você Alta velocidade E aí mano Como você tá suave Eu tô suave E você mano Samuel Oliveira Salve alemão Não vejo a hora do MSC2 Somos dois né mano Ó Silvio Martins mano Mais uma gatona aí Na minha vida né mano Ah As mulheres na minha vida Tão aí presentes no Youtube mano Meus youtubers preferidos Amo Da hora Essa é a vovó da Gabi É Denisson Souza O alemão Troll Perdoa o Lux Ah Minha filha falou pra pensar Eu vou pensar Ultranite Caraca mano Que realista Valeu por informar Que é isso mano Eu vou tá sempre trazendo novidade Pode ter certeza Isso daí é mano É de lei Escarrel Salve alemão Meu bro Isso aí tem que banir os heiterzinhos Heiterzinhos é mano Tem que banir e mandar pra vala né moleque É nóis Lucas Lara Uma das Uma das coisas que o criador podia colocar no jogo Era uma namorada né Mano Velho Na Finlândia só tem macho mano Cê é louco Só tem homem no bagulho Nesse carro Não tem o MSC Porque meu HD não suporta Mano Daqui a pouco você Daqui a pouco você troca esse HDzinho aí Eu vi que cê pediu um E veio errado né mano Pô Vai lá e troca mano E joga o MSC com nós velho Fabricio Games Salve salve pra você Matheus Vieira Aquele salve Lux Driver Salve salve pra você mano Vai ficar monstro mesmo Cleiton Silva Vai alemão Os caras chatos Manda se Esses caras são foda Mano Eu já chubi com vocês Foxy Zoeiro O Heiter foi derrubar o canal E acabaram se derrubando Alguém derrubou eles né mano Não sei quem foi velho Não sei quem foi mas mano Vem fazer ameaça comigo né mano Aqui ameaçou velho Tem que cumprir mano Tá ligado velho Não derruba comigo Eu derrubo com eles Daquele jeito Cleiton Pêo Black White Ô Pêo Cadê você mano Ó 2,33 Essa mãe ficou feliz Por ter ganhado esse carro Essa mãe ficou Você viu até que ela comentou no vídeo né mano A Celia é minha mãe mano Ela gostou Ela gostou bastante Mas o laço foi mais caro que o carro Pêo O bagulho foi louco Meu amor aqui ó Talita George Meus amores Amo você mais que tudo Mano E nós você amor É Bom trabalho aí E cuidado aí mano Cuidado que mano Cuidado que tem ó Tem uns bosta na rua aí Que mano Tão Tão te perseguindo Toma muito cuidado com eles Ai 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 mano É O bagulho é louco Couto Tomara que tenha desconto Para as pessoas que comparam Mas você é louco mano Tomara não Tem que ter né velho Porque mano Se bem que eu acho que é por ser outra Outra É Por ser outra Plataforma que tá fazendo Eu acho que não vai ter não mano Mas até a gente compra também hein mano Não pega nada A gente vende uma Né mano A gente vende um Watercooler aí Do PC Dá pra comprar um jogo Demorou Edu Gameplay O Ellerson Que ele salve pra você Mano As duas câmeras Quando lançar Quando lançar É mano Eu acho que Eu também acho que vai Que vai melhorar A dirigibilidade Edu Gameplay Foi o brother que eu mandei Um presentão aí Da hora também Salve alemão E alemãozinha Da hora No Big Gamer Coitado do Guetta Rockstar Comprou o MSC Demorou já né mano Fragman Mano Ia usar esse Ia ser Ia ser top Ia não Vai ser né mano Joãozinho Gamer Aqui salve pra você Pra não alongar muito Que já são 11 minutos De salve rapaziada Eu vou meio que rápido Matheus Souza Aqui ele salve pra você José Aparecido Alemão Foi engraçado Seu cachorro cagar As bonequinhas Tá bagulho é louco né mano Eduardo Ferrari Foi bom te conhecer É mano Tá ligado né Aqui é bagulho é louco né mano Puta Eu só mano Me arrependi De ter dado ban mano Num trollzinho Né mano Que Eu trollzinho aí O Jack né mano Ele é mais conhecido Como pirata Eu me arrependi muito Porque velho Ele ia adorar meus vídeos Mas eu Puta Tive que banir ele Porque ele tava comentando Muita bosta Tá ligado E aquilo Hater a gente Bane né mano Então mas agora Ele pode conseguir Ver meus vídeos Através do celular Sem acessar a conta dele Entendeu E não tenho direito Mais de comentar aqui Porque aqui só tem Gente firmeza né Não tem bosta Igual aquilo E com aquele lá né mano Valeu du É nóis LC Gamer né Manda salve Sempre pedi muito Divulga meu canal Aí rapaziada Canal do LC Dá uma olhada aí E vê como é que é mano Eu não faço divulgação LC sem olhar o canal antes Então mano Depois que eu olhar Seu canal Eu vejo E aí se o conteúdo For bom Eu faço Beleza Crash Gameplay Historiais Vai ficar show Se sair esse dois Vai ficar mesmo Netplay Aquele salve pra você Mano Comprei pra nada Nada O jogo é o melhor Jogo de todos Mano Para com isso Franciscao Chicão Some não Tá sumido Alan Aquele salve pra você Marcos Bal Salve salve Ué Ele é elemão Vamos botar esses moleques Mimados na roda punk Vamos ver se eles aguentam Meia hora Mas os moleques Dura e aguentarem Tapar na cara De mão aberta Você é louco Colocar um moleque Desse na roda E eu gosto De bater sozinho Eu não gosto De colocar na roda não Eu gosto De pegar e olhar No olho No olho E não nos olhos Para aí Chega José Aparecido Bem feito Pra aquele cara Que foi banido Do seu canal Ele é um bosta Salve de novo Gostei É bem feito Mano Vem querer ser Hater aqui Não né Mano Não sou youtuber Fala aí É nó José JD Salve ele Melhor canal De MSC Ah Cê é louco Mano Da hora Jogador gay Mas nada Mas nada A ver Porque o Mas Não precisa sair Jogador Para sair o 2 É uma plataforma Diferente Os caras podem ter Ido lá e comprado O nome Entendeu O cara compra o nome Coloca o 2 E aí O jogo Já por ser famoso E sai um jogo Otimizado A mesma coisa Aconteceu com outros jogos Os caras foram lá Outra plataforma Comprou Viu que Não sei se vocês sabem Mas o Unity É uma plataforma Meio gratuita Então mano Os caras podem Muito bem sair E meter o 2 Ou o 2 Pode ser A evolução Do My Summer Car E realmente ele sair Porque já faz 2 anos Que tá na beta Né mano O jogo que tá na beta Há 2 anos Em criação E sem otimização Acaba meio que Meio que se queimando Mas o jogo é muito bom Né mano Canal Castro Vai ser chave Vai mesmo Kleber Roller Já mandei aquele salve Pra você Mas vou mandar de novo Andrei Dormi na sala É nóis Os caras da hora Matheus Aquele salve pra você Corlo Assim vai rodar Até numa calculadora Mano igual LFS LFS Se você colocar Roda até numa calculadora Renan Garcia Aquele salve pra você O Friday Spoiler O telefone Nessa versão Irá funcionar Não pergunte-me como Meu Não entendi nada mano Guilherme TK Comprei o G29 Da hora moleque O volante É a melhor coisa que tem Mano Você é louco Jogar no voo Eu não sei jogar no teclado Né mano Eu só sei pilotar na rua Só sei jogar no teclado Então é daquele jeito Que é isso Ansioso pelo lançamento Rafael Melo Salve salve pra você André Santore Top o vídeo alemão Obrigado irmão Antônio Castro Aquele salve pra você DJ Eu acho que o jogo Tá sendo produzido Pela Blender Mano Eu ouvi falar disso aí também Que é a Blender Que tá fazendo esse jogo Que tá fazendo esse jogo Então mano As suas informações aí Tão vindo do mesmo Do mesmo Da mesma fonte Que a minha DJ Tamo junto Araik Depois eu vou mandar um salve Pra você A gente conversa no privado Porque o Araik Que não fala em português Né mano Mas ele tá falando Que ele fez outro lado Né mano Aqui no Pra mim tava testando O carro dele também O Araik É um criador de mods Muito famoso Na Rússia Né mano Na Rússia não Velho Da onde que ele é Puta eu esqueci agora Mas entra no canal dele aí Que você vai ver O canal dele é pequeno Porém Ele é um criador de jogos Não um criador de conteúdo Como a gente Beleza Ué que Manoel Qual tecla você usa Pra urinar Mano Sempre que eu Sempre que lê Meus comentários Salve mitoses É nóis mano Leve o hard Aquele salve Pra você Mano Que vontade de responder Ryan Buck Né mano Mais Summer Car 2 Vai ser top Vai HGR Mais Summer Car 2 Aquele salve Pra você É João Gamer Salve salve Que tá acabando Luiz Gamer Quem são os desenvolvedores Tá falado aí já mano E O Alipb Né mano Esse jogo parece O BIN NGW Parece mesmo né velho Olhando Mas é aí Eu comparei Eu tenho o BIN E não Não é não Eu também pensei Que os caras tinham dado Uma trolladinha Mas não era não Ó Esperando o mod sair Pra poder jogar um pouco melhor O Note tá se sufocando Saiu moleque Tá vendo Tá aí E eu vou ficando por aqui Obrigado Obrigado meus brothers Obrigado Obrigado meus gamers Eu Tô meio ausente Porque mano Tamo de mudança aí né mano Mas é mudança pra bom Quando é mudança pra bom É sempre legal Tamo né mano Em fase de desenvolvimento E vai vir muita coisa bacana né mano Até conteúdo da gringa Então É Conteúdo aí de fora do Brasil Eu sei que vocês gostam muito disso E eu vou estar trazendo pra vocês É Sempre novidades Beleza Eu vou ficando por aqui Obrigado Obrigado Eu fui manos Eu vou ficando por aqui Mas é mudança pra vocês Eu vou ficando por aqui